Eu cheguei um dia em casa, não tinha bebido nada, não tinha fumado nada, não estava doida, não estava alta, nada. Eu cheguei em casa e falei, Deus, o Senhor me quer, fala comigo. Aí eu fui arrebatada, Karina. Como assim? Eu fui arrebatada, eu vi, eu saí do meu corpo, comecei a andar pela casa, quando eu olhei, o meu corpo estava na cama. E eu estava fora do corpo. Você estava orando, assim, falando com Deus. Eu orei e fui dormir. Então, o apóstolo Paulo vai explicar isso como experiência de arrebatamento. Como se o próprio Deus tirasse a gente do corpo para a gente ver o mundo espiritual. Então, não foi ninguém que pregou para mim exatamente. Foi essa minha experiência que puxou o pino da granada. Então, eu saí do corpo, vi anjos, vi demônios, vi os demônios que tinham feito tudo para os meus pais se separarem. Como o espírito do divórcio existe. É um demônio mesmo, é algo forte. E eu vi o trabalho de feitiçaria que tinham feito para os meus pais. Eu comecei a andar na minha casa. E vendo tudo. Vendo como se tivessem abertos os meus olhos. E eu comecei a ver, assim, como eu vejo você. Como eu vejo as pessoas. Eu vi os anjos, eu vi os demônios. Eu vi a batalha que eles estavam travando contra a minha vida. E os anjos de Deus estavam fazendo força em meu favor. E aí, em dado momento, eu vi uma luz que atravessava a televisão que estava no meu quarto, na minha sala. Nessa hora, eu estava na minha sala já. Eu conto isso no livro com muitos detalhes. Não tinha mais ninguém na sua casa ali? Não. Minha mãe estava no quarto doente, deprimida. Eu vi. Quando eu levantei, eu vi minha mãe deitada. E eu continuei andando na direção da sala. E você não ficou assustada no começo? Eu não fiquei. Quando eu ia ficar com medo, escrevia, assim, no meu peito, umas letras douradas. E eu sabia que era não temas, mas não era no meu idioma. Hoje, eu entendo que estava em hebraico. Eu não sabia que existia, nem que existia o idioma hebraico. E eram letras como... Sabe esses colares que a gente escreve o nome da gente, assim? De ouro.